Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ai! Eu vou meu head, mãe! Eu vou meu head! Ai. Ai! Ai, no! Ai! Ai! No! 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 Não! Não! Deus! Não! Deus, por favor, não! 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 A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Meu Deus. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Será que um dia eu vou vencer na vida? Qu horas em casa do Fa 난 Duque e do Fa mina? Muito bem! E aí? Gostou! Eu morri... Eu morri! Caralho, eu morri, mano. Puto da bagaceira, mano! Meu Deus, vamos cair na bait, olha. É bom, não é? Então, eu tô assistindo. Na verdade, eu sinto que só 10 minutos. Ai, não, mas não, eu acho que tinha dropado, meu coração treineu. Ah, vai ser por quê? É na edifaria de jota, cara, que ótimo, tchô. Eu não tô acreditando nisso. Ai, que ótimo, tchô. E aí? Ah, não, gente. Tem donation, tem badera. Tá, 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 chama. Vem, vai. Obrigado. Eita porra, mano. Cê é louco, Brunão. Aí não, viada, aí não. Aí já começou a live metendo louco. Caralho. Não, essa porra é mentira, velho. Meu irmão. Bruno Lázaro, eu vou fazer uma declaração. Vou fazer uma declaração. Quando, e claro, uma declaração com todo respeito, assim, claro. Quando sua mãe e o seu pai fizeram você, ou estavam te produzindo, eles fizeram com uma vontade do caralho. Do caralho. Porque, meu irmão, que delícia, velho. Que delícia. Nem começou o domingo. Nem começou. Porra. E aí, tipo, o dom tava assim, tocha, eu falei que ia ter uma bebê pra eles, lá, eu falei, tocha. Nossa, eu preciso fazer uma pra mim. Mas eu sempre esqueço. Pô, quanto tempo, quanto tempo faz que não mandar print e que fica sem fazer voz, não? Não, não dropei nada, não. Cadê o voz? Cadê o voz? Não tem voz aqui, pô. É só lá no... É... É... Para de ir, hein? Um pouquinho mais depois... Tá achando lá pra baixo, é isso? Não, não, não. Joga no meio, joga no... Joga no meio da mesinha, hein? Peraí, peraí, deixa eu fechar a porta aqui. Um, vem. Não, vamo logo, tira pra trás. Vai, três, dois, um, dropizada. Ah, pô, na hora. E pera, nóis. E pera, nóis. E abre aqui em cima. Tu só bate dois tipos de magia nele aqui, né? Uai, mudou. Ó, dropei o plush do Tentacle. Olha. Uhul. Mudou o script aqui, não era esse baúzinho aqui nele. Não, sempre foi. Sempre foi? Aham. Mudou. Mudou? Mudou o picture. Mudou. Mudou. Mudou? Mudou. Muito bonito, tá maluco Meu menino Cissu Krita Então, sobre relacionamento Cada um se relaciona de um jeito O que importa no final E os dois estarem felizes Tá ligado? Vem, toma Tá arrombado Estouramos, estouramos, estouramos Oi, chat Posso pedir o oi da Malu Oi Malu Tchau 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 Tchau